O termômetro chegando a quase 40 graus, o João inclusive vai mostrar, olha só, o sol já tá ali firme e forte. Tem uma tela ali pra proteção do viveiro onde a gente tá, mas já tá esquentando, viu? Hoje, amanhã, foi um pouco mais fresquinha, mas já tá calor, já tá dando aí pra sentir aquela temperatura alta. Por isso a gente convidou aqui um especialista em plantas, o João Luiz Lopes Alves, que vai dar todas as dicas pra gente. João Luiz, vamos começar perguntando então, bom dia pra você. Bom dia a todos. Tem uma planta mais fácil de cuidar, mais resistente ao calor, tem aquelas mais delicadas, tem que ter atenção a isso, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, pessoal. Tem sim. Olha só, aqui nós temos as plantas ornamentais, são as plantas mais sensíveis, né? Então a gente tem as amiocuca, tem o lírio da pasta, tem o antúrio, as samambaias, a peperoni. Então são plantas que elas não aceitam a incidência direta do sol. Então são plantas que você pode ter um ambiente interno, na sua casa, no seu apartamento, no seu ambiente de trabalho. E também a gente tem as plantas que aceitam a incidência solar, são de sol plenos. A gente vai caminhar aqui, inclusive, pra mostrar essas plantas mais resistentes. Olha só, a gente vai pro lado de fora, aqui do viveiro, que elas, inclusive, ficam nessa área externa. Aqui, João, vou pedir pra mostrar aqui pro meu lado, olha só. Tem aqui a rosa do deserto. Essa é uma planta bastante resistente, né, João Luiz? Isso, ela, como já diz, ela é uma planta de deserto, ela aceita realmente a incidência solar e ela precisa de muito pouco água, né? Então a gente tem os cactos também, tem as frutíferas de sol pleno, as frutíferas tropicais. Temos as de paisagismo, como a cica revoluta, a tuia compacta, o buganville. Agora, qual que é a melhor hora pra poder aguar aquela planta? Agora que tá muito quente, tem que aguar mais de uma vez no dia, como é que a gente sabe como fazer pra poder mantê-la bem com qualidade? O ideal é que se teste o solo, né? É o ideal. Então, o ideal seria de manhã e no final da tarde, porque durante o dia há uma evaporação muito grande. Então a planta, ela perde muita dessa água necessária pra fotossíntese, né? Que a água, com o sol, faz a fotossíntese da planta. É o teste do dedômetro mesmo. Vai ali, coloca o dedo no solo, vê se tá seco ou não, é esse mesmo. É, quando você vai regar, uma dica é ver quando o vaso começa pelos furos ali a sair a água. Começou a sair, tem que parar, porque ali ela tá tirando os minerais do solo, né? Excesso de água também mata a planta. Isso. Por isso é muito importante ter os drenos, né? Pra que essa água não fique acumulada, porque isso pode danificar as raízes, pode apodrecer as raízes e até afogar a planta. Você falou pra escolher os horários mais fresquinhos ali, sem sol, pra poder aguar essa planta, né? Comecinho da manhã, final da tarde, por quê? Se eu aguar essa planta ali, no momento que tá pegando o sol, o que pode acontecer? Ela vai perder essa hidratação muito rapidamente, né? Então ela não vai ter o aproveitamento ideal, porque o ideal seria no começo da manhã, pra que quando começar a incidência do sol, ela faça a fotossíntese e no final da tarde, quando ela tá desidratada, você hidrata ela novamente. Tem o risco também de cozinhar aquela planta, já que tem a umidade, né? Bastante água e sol. Tem, tem sim. Inclusive, as plantas, quando você vê na ponta das folhas que ela começou a secar, é realmente incidência muito grande de sol. Então tem que mudar ela de lugar. Isso que eu ia te perguntar, quais sinais que essa planta dá de que ela tá desidratada e já tá com problema ali? Isso. A planta pode ficar amarela, em algumas espécies a folha fica amarela, mas principalmente já vai ficando seca. Dá sinais da folha seca, começa das bordas pra o centro. Então é um sinal, a folha murcha, a folha enrola, né? Então esses são os sinais que a folha não tá bem hidratada, que a planta não tá bem hidratada. Muita gente, quando adquire uma planta, não tem muito conhecimento, tu acha que é só comprar, levar pra casa e colocar água, né? Não é. Tem que ter a adubagem correta. Como que funciona pra eu ter uma planta bonita? Em cada espécie há um tipo correto de adubo, né? Porque os três principais macronutrientes, que é o nitrogênio, fósforo e o potássio. Então cada tipo de planta, ele requer uma quantidade específica desses nutrientes. Esses são os macros. Então você tem hoje a terra que ela já vem preparada. Mas mesmo com a terra preparada, principalmente em vasos, é importante que você faça uma adubação em torno de quatro a cinco vezes ao ano. A Manu tem uma pergunta do estúdio, pode fazer, Manu. Eu queria saber, Pathy, quais as melhores espécies pra gente ter em casa, pra melhorar a qualidade do ar e o cuidado que a gente tem que ter. Se, por exemplo, eu já ouvi falar que até às vezes você pintar uma parede de casa, a planta pode não gostar disso. Isso é verdade? A Manu tem duas perguntas, na verdade. Qual a melhor planta pra melhorar a qualidade do ar? Existe alguma espécie melhor? E ela já ouviu falar, até se pintar ali a parede da casa, a planta pode estranhar. Isso existe? É verdade? Bom, vamos lá. As plantas que têm a maior função de oxigênio são as plantas arbóreas, as árvores, né? Então elas, através da fotossíntese, elas liberam oxigênio. Então quanto maior a árvore, maior a copa, maior a quantidade de oxigênio que essa planta vai liberar e vai puxar o gás carbônico, né? Em relação à parede, a planta pode sim sentir, devido à questão da incidência de luz junto a ela. Por exemplo, a parede branca, ela vai refletir uma quantidade maior de luz que vai poder, sim, ajudar a planta no desenvolvimento e na fotossíntese dela. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Manu, e tem gente que conversa com a plantinha, pode conversar, continuar conversando, batendo papo, se não faz bem para ela, faz bem para a gente também, né? Ter esse diálogo ali. Dá aquela burrafadinha também nas folhas, que vai dar um verdinho a mais para essa planta, um ânimo a mais nesse calor, né? Volto com você. Tchau, tchau.